É a liberdade, a alma pode encontrar aqui É a segurança, a música e a educação Fudindo, voltando em contratação Erreiros com ação Pode ficar, pode ficar, pode ficar Seu caro, estou já se derrubando Uma base de segurança pra recomeçar Nesta polícia Eu sou o que é meu filho Outra vila Mantra Viva Outra vila me paura Eu quero, eu quero manejar Eu vou teus acabas grudas E eu vou te relaxed Eu vou te dんだ Não bate no nau É boa vida, eu vou te dá Eu quero, eu quero manejar Eu vou portar, tipo GB Eu vou te amo inter, tipo Words O homem é um anjo, e quando a vida sabe o que é, Ele se perdeu, o tempo que a vida é seu, A humanidade morreu. E o inimigo invisível, a sua lula.